Nem todo mundo sente fisicamente a entrada de ondas de energia. E isso é perfeitamente aceitável. Não se cobre e não faça pouco caso, caso não senti-los. Somos todos diferentes e não há nem mais e nem menos. Ninguém é mais e nem superior a ninguém. O principal é que alguns de nós que sentimos fisicamente em detalhes essas energias, podemos compartilhar essas experiências. Em apoio a todos que desejam ser informados. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E no vídeo de hoje, sou tocada a falar sobre as ondas de energia de entrada, que começou há alguns dias e agora apresenta uma alteração significativa à sua energética, usual agora, recebida para nós humanos. Essa onda atual começou como típica, assim como múltiplos padrões energéticos e pulsos para muitas partes do corpo humano. Algumas pessoas sentirão sensação de felicidade e essa é uma experiência comum para a maioria das pessoas que sentem as ondas de energia quando nós soltamos, relaxamos, durante esse processo de recebimento de uma onda de energia quando chega. Alguns canalizadores e contatados dizem que demos um passo mais perto da principal onda de energia, a onda do evento. Agora, a corrente de entrada apresenta pela primeira vez uma forma de sensação suave de êxtase físico como movimento energético por todo o corpo humano. A principal onda do evento tem sensações físicas de êxtase para os humanos e é muito mais forte, uma força que não conseguimos descrever. Para quem já recebeu uma experiência percursora de ondas como essa, semelhantes às que ocorreram em 2014, são capazes de avaliar onde estamos em relação a levar a uma espera antecipada muito forte. Devido às sensações energéticas físicas experimentadas, o fato de que essa sensação suave de êxtase está agora presente atualmente à onda de entrada, significa que estamos um passo mais perto. As sensações de êxtase irão aumentar gradualmente, crescer, ficar mais fortes antes da onda principal, para que nós aclimantemos e assim possamos suportar sua magnitude. Então, a única coisa que precisa mudar para se alinhar à onda principal é a força, magnitude do êxtase. E por favor, apenas pegue o que ressoa com você. E se essa energia não tocar no seu coração, então descarte se isso não acontecer. E para completar esse pensamento, essa semana eu recebi um texto de um amigo muito querido, o escritor Isaías Muñoz, que compartilhou o texto de Wagner Borges, que acredito que vale muito a pena fazermos essa reflexão juntos. E na sua mensagem, ele diz Não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Sou um cidadão do universo, no momento, estagiando como ser humano na escola terrestre. Não sou homem ou mulher, nem alto ou baixo. Sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo, que está em tudo. Tenho a cor da luz, pois vim das estrelas. Sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução. Não há religião acima da verdade, o divino pode se manifestar em milhares de formas diferentes. Só se escuta a música das esferas com o coração. Nada pode me separar do amor maior que governa a existência. A espiritualidade não é um lugar, grupo ou doutrina. É um estado de consciência do ser. Ninguém compra discernimento ou amor. Não há progresso consencial verdadeiro se não haver esforços na jornada de cada um. O dia em que nasci não foi feriado na Terra. E o dia em que eu partir também não será. Tudo que penso e sinto se reflete em minha aura. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Não vim de férias para o mundo, mas para aprender, trabalhar e vencer a mim mesmo nas lidas da vida. Não sou o centro do universo e sem a luz não sou nada. Sem amor o meu coração fica seco. Sem espiritualidade, meu viver perde o sentido. Os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Eles são os meus amigos de fé e trabalho. Ninguém sabe tudo e conhecimento não é sabedoria. Todos nós somos professores e alunos uns dos outros. Não nasço nem morro, só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito. Viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais. É pensar, sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. De nada vale a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a sua alma. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que acalenta em meu coração. Sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Somos todos um. Sem amor ninguém segue. Meu mantra se resume em só uma palavra. Gratidão. Gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar o nosso canal, gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz, muita luz e gratidão. Tchau. 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 Tchau.